O Brasil tem 13 milhões de pessoas com doenças raras e o governo está adotando medidas para amparar essas pessoas, garantir mais visibilidade e oferecer políticas públicas para o tratamento e a inclusão dos chamados raros. A Ana Carolina tem 38 anos e nasceu com epidermólise bolhosa, uma doença rara com causas genéticas hereditárias. Ela provoca lesões e bolhas na pele e nas mucosas do corpo. A enfermidade também provoca atrofia das mãos e dos pés, além de fraqueza muscular. Mas apesar das dificuldades e do preconceito enfrentados ao longo da vida, a Ana Carolina se tornou servidora pública federal, terapeuta integrativa, palestrante, escritora, compositora, modelo inclusiva e dançarina. Eu sou uma pessoa muito persistente, porque de uma certa forma você está no meio que o tempo todo provando coisas para a sociedade. Isso é péssimo. Isso é o que me fez crescer muito como pessoa, mas que é péssimo. O que eu gostaria é que realmente as pessoas conseguissem ampliar esse conceito de normal, entre aspas. As pessoas já não olharão para a gente com tanto preconceito, com tanto julgamento, nos impondo tantas limitações. A Ana Carolina é uma das 13 milhões de pessoas no Brasil que sofrem algum tipo de doença rara. Pensando nessa população, o governo federal desenvolve ações para assistir os chamados raros, como a inclusão do rol Doenças Raras nos canais de atendimento da Ouvidoria Nacional do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Outra política pública é a Caderneta do Raro, um documento único com informações como o primeiro atendimento, o diagnóstico e o registro de serviços médicos e de educação. Além disso, o governo federal criou um comitê interministerial para articular ações e adotar mecanismos e estratégias para o cuidado com os raros. As ações desse comitê se voltam fundamentalmente à triagem neonatal, olhando desde a perspectiva do nascimento das pessoas, mas também olha para ela do ponto de vista da educação, do trabalho, da sua integração à universidade, à vida cultural, ao lazer. E a proposta do comitê é justamente de enfrentar o problema da doença rara desde essas diferentes perspectivas. Outra iniciativa do governo é uma parceria com a Universidade Federal do Maranhão. A instituição desenvolveu cursos de extensão voltados para as doenças raras, incluindo um que trata da acessibilidade nas delegacias brasileiras e do atendimento às mulheres e meninas com deficiências e doenças raras. Os cursos serão disponibilizados no ambiente virtual da universidade. Os profissionais que atendem a essa população têm muitos desafios. E nós acreditamos que a educação permanente é uma das estratégias que existem para qualificar cada vez mais esses profissionais e, consequentemente, os serviços que são oferecidos. Iniciativas que têm o objetivo de garantir a visibilidade e o respeito às pessoas raras, como o Eduardo Geórgio Dudu, que tem artrogripose múltipla congênita, uma doença que causa atrofia nos músculos. Por muitos anos, as pessoas com deficiência ficaram estigmatizadas, ficaram esquecidas. As pessoas iam para onde? Iam para os hospitais, iam para as clínicas, iam fazer fisioterapia e só. Ainda é muito difícil as pessoas enxergarem, nós, pessoas com deficiência, além da deficiência. E, realmente, há uma grande dificuldade da gente mostrar para as pessoas que pessoas com deficiência podem tanto ocupar qualquer lugar quanto fazer qualquer coisa. E, realmente, há uma grande dificuldade da gente mostrar para as pessoas com deficiência. E, realmente, há uma grande dificuldade da gente mostrar para as pessoas com deficiência.